Olá, senhores e senhoras! Seguidores e seguidoras. Olha onde é que nós já estamos. Olha onde é que nós já estamos. Quando eu entro na rodovia Presidente Dutra. Eu me sinto já como se estivesse chegando já. Assim chegando mais perto de casa, sabe? Porque na pista dupla... A pista dupla rende mais, né? A estrada aqui também rende bem mais. E aí eu sempre saio aqui, né? Pela roda que eu faço, sempre saio aqui em Volta Redonda, né? Volta Redonda em Menda, que é uma barra mansa. Vale do Café. Olha também, viu? Estava escrito na placa ali. Saída 276, Barra Mansa, Angra dos Reis. RJ-155. Saio aqui à direita, passa por cima do viaduto. Eu já fui... Já andei nessa rodovia, mas lá de Angra para sair aqui. Um caminhão-graneleiro. Fui levar areia para jatear. Jatear... Tipo jatear peça, né? Vamos levar... Areia eu carreguei lá em... Acho que foi em Pojuca. Bahia. Só nesse viaduto aqui, ó. Carregamos o Pojuca para Angra dos Reis, para uma plataforma da Petrobras. Depois subimos vazio aqui. Para vir carregar a bobina ali em Volta Redonda. Era caminhão aberto. Eu e o Mau Gers Capelete. O boneco. Mas é o boneco, é. Aí eu rodei nessa 155 ali. Estadual do Rio. No Rio de Janeiro. É, para atualizar então, né? As informações da viagem. Ontem eu rodei 963 quilômetros. Saí lá perto de Vitória da Conquista. Lá no posto Conquista. Parei lá no ponto dos volantes para almoçar. Para almoçar, desculpa. Parei no ponto dos volantes para fazer um café. Do ponto dos volantes eu vim parar lá no posto Cherokee. Chegando em Valadares. Do lado do posto Cherokee tem um restaurante. Comida mineira. R$19,90. Sim, R$19,90. É o certo. A vontade. Muito boa a comida por sinal. Tiveram a oportunidade no dia de ir. Dar uma paradinha lá. Pode ir sem medo. Para caminhão, para automóvel, para ônibus. E o valor é o mesmo. Aí depois de lá eu saí. Eu vim parar só lá no posto Nazarão. Para abastecer. Comer um banho. Comer um pastelão de praxe, né? Um pouquinho mais para lá, Tião. Aí do Nazarão. Aí eu digo, não, agora eu vou ter que fazer adiantar a viagem, né? Do Nazarão a minha ideia era até vir dormir ali no posto Santini, né? Paraíba do Sul. Um pouquinho antes do Santini tem um posto que é também para ônibus ali, sabe? Está desativado o posto. Ah, tinha umas vagas ali de Goiáquim mesmo. Já era passada de meia-noite, cara. 963 quilômetros. Aí saiu de manhã, era 4 horas da manhã. Agora é 5 horas e 58 minutos. Repita. 5 horas e 58. E eu acho que eu vou dar uma paradinha ali no posto que tem ali do acesso à fábrica de caminhões ali da Volkswagen. Tem um posto ali, vou parar ali para fazer um café. Tá longe ainda para chegar lá no 3 Garci. Guaratingueta. Aí já não vai tomar café, vou almoçar já. E ó, tem um lugar aqui logo aqui na frente. Eu já mostrei em vídeo, inclusive já fiz comentário desse lugar ali. Porque às vezes a gente está passando aqui no finalzinho da tarde. Bem naquele horário do pôr do sol, sabe? Pô, mas fica uma foto, né? Para o cara tirar ali. Porque... Você junta aqui rodovia, ferrovia e hidrovia. Apesar que eu acho que o rio não é navegável, né? Mas tem o rio. Tem o rio, tem a ferrovia e tem a rodovia. E tem uma ferrovia bem antiga para o lado de cá, sabe? Beirando a pista aqui. Do outro lado do rio também tem outra ferrovia. Vamos ver se dá para nós ver aqui. Não sei se esses caminhões não vão atrapalhar a visão. Deixa eu diminuir um pouquinho a velocidade aqui. É, ficaram sem gasolina. De Vectra. Em 5 milímetros me fico sem... Ai, vai aonde, Chico? Vai ter que dar uma caminhadinha no posto lá embaixo. Aqui, ó. Aqui dá uma visão, galera. Ó. O rio. Lano, fomos a ferrovia. E aqui, ó. Ó. Tem um túnel ali embaixo. Olha o túnel ali embaixo. O túnel da ferrovia. Legal, né? Fica uma foto, hein? Deixa eu ver. Nós estamos a... Ah, tem que puxar aqui. Acho que está a uns mil quilômetros do meu objetivo. Deixa eu só passar essas curvas aqui para não perder a tensão aqui. Ó, no próprio GPS dá para vocês verem, ó. Rodovia. Tem um desenho de ferrovia. Corriu. Do outro lado lá, ferrovia de novo. Tá vendo? Que bacana, né? Que maravilha. Que espetáculo. Na visão de satélite, né? Visão de satélite também dá para ver, ó. Bem detalhado. Sinal GPS. 1.038 quilômetros. Não, não foi chegar bem pertinho. Chegar no meio de videira ainda, se quiser. Se quiser se judiar um pouquinho mais, né? Se quiser se judiar um pouquinho mais. Dá para pernoitar lá, se quiser. Mas a agenda é para uma e meia da tarde. Tá dentro da... Das expectativas. Tá dentro do padrão, hein. Pô, mas é Deus de ontem, galera. Deixa eu falar um negócio para vocês. Agora eu estava me lembrando, hein. Lembrando, não. Estou vendo aqui que está meio... Está meio... Um pouco de fumaça, hein. É Deus de ontem. Não dá nem para abrir o vidro, hein. Entra um cheiro de fumaça, né. De queimada. Não sei se vocês estão acompanhando aí, né. Para ver aí na... Nas redes sociais, ou nos jornais também, né. Deve estar aparecendo aí. Queimada da Amazônia está se expandindo a fumaça para o Brasil todo, né. E já está chegando no Uruguai e na Argentina, hein. Meu Deus de céu. O Brasil está pegando fogo, gente. E eu não suporto o tal do cheiro da fumaça. Me afoga. Fica um... Bom, não é só... Acho que não é só eu, né. Qualquer cheirinho de fumaça. Até o cheiro da fumaça do cigarro. Eu já me... Já sinto assim um... Um ar pesado, sabe. Fica ruim de respirar. E aí... Se abrir o vidro aqui, ó. Ontem abriu o vidro um pouquinho. Tem que deixar para circular um pouquinho do ar. Não só o ar condicionado, né. Aí eu abri o vidro. Meu Deus de céu. O cheiro de fumaça entrou. Sabe aquela... Aquela... Aquele cheiro forte, né. Ou entrou fumaça também. Porque era de noite. Ontem é de noite. Comecei até... Nossa, fica claro. Respiração pesada. Parece que o nariz fica trancando. E agora... Eu estava vindo ali atrás. Ali eu abri um pouquinho o vidro mesmo. Para... Abri um pouquinho o vidro. Para misturar um pouquinho. Entrar um oxigênio. Que nem agora. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. É que vocês não sentem, né. É só... Vocês não sentem o cheiro aí. Mas aqui... Entra um cheiro de fumaça. Para dentro do caminhão. Não é muito agradável, né. Não tá muito agradável. É... Tem que fazer que nem aquela música do skunk, lá. Vamos fugir... Desse lugar, baby. Vamos fugir. É do skunk? Acho que é, né. É. Vamos fugir. Outro lugar, baby. Vamos fugir. Eu, como cantor, sou um bom motorista. Já me falaram isso, já. Vá, continua no caminhão, dirigindo aí. Porque... Se for para cantar... Deixa para o Zezé. Polícia Rodoviária Federal. Será que eu consigo levar vocês até na... Ali no posto onde eu vou fazer um café? Tem tudo na cozinha ali, né. Acho que para ganhar tempo, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu preciso ganhar tempo. Eu estou correndo atrás do tempo agora, né. Não é muito na média. A média, ela até acontece. Ela está se mantendo, sabe. Aumentou até um pouquinho, mas... Não foi muito. Eu acho que eu vou fazer um cafezão reforçado ali. E aí, eu acho que eu não vou nem parar no 3 Garças. Eu enchi o tanque, eu ando lá no Nazarão. Tem óleo para mim ir até... Quase até em casa. Com esse peso. Com esse peso. Olha o trem. Aí só está os vagão. Ele botou ele ainda. Santuário e eucarístico. Santuário eucarístico. E mais um retorno. Passa, meu amigo. Ah, vou ter que segurar. Perdi meu embalo. E aí, eu vou ter que segurar. Mas uma vez eu estou aqui. E aí, eu vou ter que segurar. Eu vou ter que segurar aí. Eu vou ter que segurar. Você já está mementando. Então, eu vou ter que segurar. O que é isso? Depois dessa subidinha aqui tem uma descida, uma reta Uma reta, ó Posto Grau, Embaixadora, 4 minutos Não, não vou no Embaixadora, eu vou parar no Ola Ó a pezinha Arrumada Vai que reto Espia Isso aqui, se deixar enrolar o cabo Vai longe Ó o sol Sol querido da Arda Graça Ó lá, no retrovisor Não tá aqui pra frente não, lá no retrovisor Ó o sol Pra onde o sol é Pra um lugar qualquer Guaporé Guaporé Ah, falar em Guaporé tem um seguidor aí Que sempre bota lá né E assistindo em Guaporé aqui Tem um que colocou lá também que ele assiste lá da Espanha Terra, como é que é? Terra, como é que é? Terra boa não, acho que é quase coisa assim Catalunha Acho que é Catalunha Espanha Um abraço Um abraço Se não tá vindo ninguém ali Tudo certinho Ai Ai, devagar Pra não chacoalhar os rins Vou colocar de ré aqui Te colocar no meio dos outros Ele fica mais Atacando um pouquinho o vento Apesar que não tem vento É Tá vendo? O retrovisor Tá vendo a câmera aqui por baixo também ó, quando é pra colocar a traseira da carreta pra lá fazer virar a carreta o canto da traseira lá atrás pra ela ficar pro lado direito, você tem que fazer ao inverso ó, você vira o volante pra esquerda o para-choque aqui da frente, ela vai virar na mesma sentido se virar aqui aqui na frente, pra esse lado direito, a traseira da carreta também vai fazer o mesmo sentido entendeu? aí quando você fez a manobra perdeu a visão lá no retrovisor ó, vai desfazendo desfazendo a manobra entendeu? você manobrar a carreta e nunca perca o canto do espelho ali ó lá entendeu? quando você vai manobrar um carro no seu automóvel o lado que você quer que a traseira do carro vai é o mesmo giro do volante pro mesmo lado a carreta é diferente entendeu? você tem que fazer uma manobra do cavalo ao contrário pra fazer com que a carreta vai na posição que você quer ir que você quer colocar entendeu? aí ó tá na vaga captou? bota neutro ó pisa no freio ele tá em neutro aí tô pisei no freio então ele tá sentadinho no chão estacionado aí sim ó puxa estacionário não fica forçando caixa nada no teu automóvel também né se for câmbio automático parou pisou no freio parou bota em neutro certo? se quiser dar uma largadinha no freio pra ver se ele tá solto ficou solto pisa no freio de novo puxa o estacionário pronto tá estacionado vou passar aqui a mensagem de alimentação parada para alimentação muito bem Kiko mensagem enviada com sucesso agora vamos lá tomar o café grande abraço que após o senhor esteja com cada um de vocês a gente se encontra então nos próximos episódios viajando com Kiko Bonese pelas estradas do Brasil valeu até mais então tchau fui tchau 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 tchau